O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 363, último do volume 5 dos 10 volumes da Valtorta, em Ramar, na casa da irmã de Tomé, discurso sobre a salvação e apóstrofe, a ver os améns. Valtorta descreve a visão no dia 17 de dezembro de 1945. Tomé, que ia ao fim da comitiva e que estava conversando com Manaim e com Bartolomeu, afasta-se dos companheiros e vai até o mestre que está à frente com Margesianza. Mestre, daqui a pouco estaremos perto de Ramar. Não quererias abençoar o menino de minha irmã? Ela deseja muito te ver. Poderíamos permanecer ali. Há lugar para todos. Dá-me esta alegria, senhor. Eu amarei e com muito gosto. Assim amanhã entraremos em Jerusalém bem descansados. Ó, então eu vou adiante para avisá-los. Tu me deixas ir? Vai, mas lembra-te de que eu não sou um amigo como o mundo aprecia. Não deixes que os teus façam muita despesa. Trata-me por mestre, entendeste? Sim, meu senhor. Eu direi isso aos parentes. Queres vir comigo, Margesian? Se Jesus assim quiser. Vai, vai, meu filho. Os outros, ao virem Tomé e Margesian, indo na direção de Ramar, situado um pouco à esquerda da estrada que vai, pelo que me parece, dessa Maria para Jerusalém, apressam um passo para perguntarem o que está acontecendo. Nós estamos indo à casa da irmã de Tomé. Em todas as casas dos vossos pais eu tenho parada e justo que eu vá também à casa dele. Eu mandei à frente por isso. Então, se me permites, hoje eu também irei à frente para ver um pouco. Se não há novidades, quando estiveres entrando à porta de Davi, lá eu estarei, se houver alguma má notícia. Se não, eu te verei. Onde, senhor? Pergunta, Maraim. Em Betânia, Maraim. Eu irei logo ver Lázaro, mas as mulheres deixá-las em Jerusalém. Eu irei sozinha, ou melhor, eu te faço um pedido depois da parada de hoje. E você escolta as mulheres até as casas delas. Como que quiseres, senhor. Avisai ao condutor que nos acompanha até Ramá. De fato, o carro vem subindo lentamente porque vem atrás da comitiva dos apóstolos. Isaac e Zelotes ficam parados a fim de esperá-lo. Enquanto todos os outros tomam a estrada secundária que, como um suave declive, vai para a pequena colina de pouca altura, sobre a qual está Ramá. Como é que parece não estar cabendo em si mesmo de tão contente da amostra de uma alegria que lhe brilha no rosto e já está na estrada do povoado esperando? Ele corre ao encontro de Jesus. Que felicidade, mestre! Aqui está toda a minha família, meu pai, que tanto desejava conhecer de minha mãe e meus irmãos. Como estou contente! A casa da irmã de Tomé fica perto de uma encruzilhada, a leste do povoado. É uma casa característica de israelitas abastados, com uma fachada quase sem janelas, um portão de ferro com uma espreitadeira, um terraço servindo de telhado e os muros do jardim altos e escuros que se prolongam por detrás da casa, ultrapassados em sua altura pelas árvores frutíferas. Hoje a criada não precisa ir ficar olhando pela espreitadeira. O portão está completamente aberto e todos os moradores da casa estão enfileirados junto à entrada, podendo ver-se um contínuo espichar de mãos adultas que seguram um menino ou uma menina da bem nutrida fileira de crianças, as quais, excitadas pelas notícias, atravessam continuamente as fileiras das outras classes e das hierarquias e pulam para diante das famílias para os lugares de honra, onde na primeira fila estão os pais de Tomé e a irmã com seu marido. Mas quando Jesus já está chegando à soleira, quem segura mais aqueles boliçosos, eles parecem com uma ninhada que vai saindo do ninho após uma noite de descanso. E Jesus recebe os esbarros de todo esse grupo que vem bater contra os seus joelhos e os abraça, levantando seus rostinhos que estão à procura de beijos e que não cessam nem depois dos chamados maternos ou paternos e nem mesmo depois que Tomé andou distribuindo os tapas para restabelecer a ordem. — Deixa que o façam, deixa que o façam, antes todo mundo fosse assim! exclama Jesus que ficou inclinado para contentar a todos aqueles arteiros. Finalmente ele pôde entrar por entre as saudações cheias de reverência dos adultos, mas as que me agradam de modo especial são as saudações do pai de Tomé, um velho característicamente judeu, o qual é posto em pé por Jesus que o quer beijar por seu reconhecimento para com a generosidade que ele teve ao dar-lhe um apóstolo. — Ó, Deus me amou mais do que a qualquer outro em Israel, porque enquanto cada hebreu tem um filho homem que é primogênito consagrado ao Senhor, eu tenho dois, o primeiro e o último, e o último ainda mais consagrado, porque vem ser devida nesse sacerdote, e o que nem o sumo sacerdote faz, vê constantemente a Deus e recebe as suas ordens, diz com aquela voz um pouco trêmula dos velhos, tornada ainda mais trêmula pela emoção intermina. — Este meu filho, pelo modo como vai te seguindo, está sendo digno de servir-te e de merecer a vida eterna? — Descansa, ó Pai! — O teu Tomé tem um grande lugar no coração de Deus, pelo modo como vai vivendo, e terá um grande lugar no céu, pelo modo como terá servido a Deus até o seu último suspiro. Tomé fica aqui, gente, como um peixe fora d'água pela emoção, por tudo que ouviu dizer. O velho levanta as mãos tremulas, enquanto duas lágrimas lhe vão descendo por entre suas profundas fugas, até desaparecerem por entre os fios de sua grande barba patriarcal, e lhe diz — Venha sobre ti a bênção de Jacó, a bênção do patriarca, o justo dentre os seus filhos, onde o impotente te abençoe com as bênçãos do céu e de cima, com a bênção dos abismos que jazem embaixo, com a bênção das mamas e do seio, que as bênçãos do teu pai sobrepujem as dos pais dele, e enquanto não chegar o desejo das colinas eternas, pousem sobre a cabeça de Tomé, sobre a cabeça do que é o Nazareno entre os seus irmãos. E todos respondem — Assim seja. — E agora abençoa tu, ó Senhor, esta casa e sobretudo estes que são o sangue do meu sangue — diz o velho, mostrando as crianças. E Jesus abriu os braços, em doa a bênção mosaica e a prolonga, dizendo — Deus, em cuja presença caminharam os vossos pais, Deus que me apacenta desde a minha adolescência, até este dia, como o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estas crianças, que elas tragam o meu nome e também os nomes de meus pais, e se multipliquem abundantemente sobre a terra. E termina tomando o último nascido dos braços da mãe para beijá-lo na ponte, dizendo — E sobre ti desçam como mel e manteiga as virtudes seletas que habitaram no justo, cujo nome te foi dado, fazendo o digno dos céus e o ornado como a palmeira cheia de louras, tâmoras e como o cedro de copa real. Todos estão comovidos e estáticos, mas depois uma exclamação de alegria explode de todas as bocas e vai acompanhando Jesus que entra na casa e não para, a não ser já no pátio, onde ele apresenta aos hospedeiros, sua mãe, as discípulas, os apóstolos e os discípulos. Já não é mais manhã, mas também não é mais meio-dia. Os raios desanimados de um sol que com dificuldade penetra através das nuvens desganhadas, de um tempo que está tardando a acalmar-se, dizem-nos que o sol vai caminhando para o fim do dia e o dia para o seu crepúsculo. As mulheres não estão mais aqui e com elas não estão mais Isaac e Manaim. Enquanto que Magizinha ficou e se sente feliz ao lado de Jesus, está aí da casa para ir andar com os apóstolos e com todos os homens parentes de Tomé para verem algumas vinhas que parecem que sejam de uma qualidade especial. Tanto o velho como o cunhado de Tomé dão explicações sobre a posição do vinhedo e sobre a raridade das plantas que por enquanto têm apenas folhinhas ternas. E Jesus com benevolência vai escutando essas explicações interessantes a respeito da poda e das sachaduras com as coisas mais úteis do mundo. No fim, ele diz sorrindo a Tomé, Deverei abençoar este dote de tua irmã gêmea? Ó, meu senhor, eu não sou Doras nem Ismael. Sei que o teu hálito, a tua presença em um lugar já é uma bênção, mas se queres levantar a tua destra sobre essas plantas, faz-o certamente, santos serão os seus frutos. E abundantes, não? Que dizes isso, pai? Basta que eles sejam santos? Que eles sejam santos, basta. Eu os esmagarei, os mandarei pela próxima Páscoa e tu os usarás no cálice ritual. Está dito, conta com isso. Eu quero na próxima Páscoa consumir o vinho de um verdadeiro israelita. Saem da vinha para voltarem ao povoado. A notícia da presença de Jesus de Nazaré no povoado se espalhou e os habitantes de Ramá estão todos nas estradas, muito desejosos de se aproximarem dele. Jesus está vendo tudo e diz a Tomé, Por que eles não se aproximam? Será que estão com medo de mim? Dizem-lhes que eu os amo. Ó, Tomé não fica esperando ser mandado uma segunda vez, mas vai indo de um grupo de pessoas para outro e tão rápido, que mais fica parecendo uma grande borboleta que voa de flor em flor. Mas também aqueles a quem Tomé vai convidando não ficam esperando ser convidados outra vez. Todos vêm correndo, transmitindo uns aos outros o que Tomé disse e vão se aglomerando ao redor de Jesus, de tal modo que ao chegarem à encruzilhada, onde fica a casa de Tomé, já se vai formando uma maior aglomeração. E todos estão conversando respeitosamente com os apóstolos e com os familiares de Tomé, perguntando-lhes uns isto e outros aquilo. Compreendo que Tomé trabalhou muito nos meses de inverno e por isso muitas coisas da doutrina sem evangélica já são conhecidas no povoado. Mas eles desejam ter da doutrina alguma explicação em particular e um deles que ficou muito impressionado com a bênção que Jesus deu aos pequeninos na casa hospedeira e com tudo o que Tomé disse, pergunta Ficaram sendo todos justos por meio desta tua bênção? Não por meio dela, mas pelas suas ações. Eu dei a eles a força da bênção para fortalecê-los em suas boas ações. Mas hão de ser eles que devem fazer as ações e praticar somente as ações justas para terem o céu. Eu abençoo a todos, mas nem todos se salvarão em Israel. Até pelo contrário, muitos poucos deles se salvarão se continuarem a agir como estão agindo. Desmunga Tomé O que está dizendo? A verdade, quem persegue Cristo e o calunia quem não pratica o que ele ensina não terá parte em seu reino diz Tomé com seu vozeirão Alguém o puxa pela manga Ele é muito severo? Pergunta o homem mostrando Jesus Não, ele é até muito bom Eu, dizes, me salvarei? Eu não estou entre os discípulos mas tu sabes como eu sou e como sempre acreditei no que me dizias mas, mais do que isso, eu não sei fazer O que eu vou fazer precisamente para me salvar além do que já estou fazendo? Pergunta isso a ele Ele tem uma mão firme e um julgamento mais perfeito do que o meu O homem anda para a frente e diz Mestre, eu pratico a lei Desde que Tomé me repetiu as suas palavras eu procuro fazê-lo sempre melhor Mas eu sou pouco generoso Faço somente o que devo fazer Abstenho-me de fazer o que não é bom porque tenho medo do inferno Mas eu gosto também de ter as minhas comodidades E eu confesso, esforço-me para fazer tudo de tal maneira que eu não pegue Mas não gosto de ficar preocupando-me demais Fazendo assim, eu me salvarei? Tu te salvarás Mas por que queres ser avarento com Deus que é tão generoso contigo? Por que queres pretender somente a tua salvação? Uma salvação conseguida com dificuldade e não a grande santidade que dá direito imediatamente a uma paz eterna? Vamos, homem, ser generoso para com a tua alma O homem diz com humildade Vou pensar nisso, Senhor Vou pensar nisso Acho que tu tens razão Que eu sou injusto para com a minha alma Obrigando-a a passar por uma longa purificação antes de ter a paz Muito bem Este pensamento já é um começo de aperfeiçoamento O outro de Ramá pergunta Senhor, são poucos os que se salvam? Se o homem soubesse levar a sua vida respeitando-se a si mesmo E com o amor reverencial para com Deus Todos os homens se salvariam como Deus o deseja Mas o homem não quer proceder assim E como um tolo ele se deixa iludir pelo ouro Em vez de procurar o verdadeiro ouro Sertes generosos em querer o bem Isto vos é difícil? Mas nisso é o que está o merecimento Esforçai-vos para entrardes pela porta estreita A outra é bem larga e adornada Mas dá sedução de Satanás para desencaminhar-vos A do céu é estreita, baixa, nua e escabrosa Para passardes por ela precisais ser ágeis, rápidos, sem pompa e sem materialidade É necessário que sejais espirituais para o poder desfazer Se não for assim Quando chegar a hora de vossa morte Não conseguireis passar por ela Na verdade, veciam muitos que irão tentar Sem poderem consegui-lo Pelo tanto que eles estarão obesos por sua materialidade Ataviados com pompas humanas Enrijecidos por uma crosta de pecado Incapazes de se dobrarem Por causa da soberba que faz deles uns esqueletos E virá então o dono do reino Para fechar a porta E os que estão do lado de fora Os que não puderam entrar no tempo marcado Continuarão do lado de fora E baterão a porta gritando Senhor, abre para nós Nós também estamos aqui Mas ele dirá Em verdade, eu não vos conheço Deistei de onde estás vindo E eles dirão Mas como? Não te lembras de nós? Nós comemos e bebemos contigo Te ficamos escutando quando tu ensinavas Nas nossas praças Mas ele responderá Em verdade, eu não vos reconheço Quanto mais olho para vós Mais vós me ficais parecendo Umas pessoas que se saciaram Com aquilo que eu devia declarado Ser um alimento impuro Em verdade, por mais que eu vos perscrute Mais vou descobrindo Que vós não sois da minha família Em verdade, eis, agora estou vendo Que vós sois filhos E súditos mais do outro Vós tendes por pai Satanás Por mãe a carne Por nutriza soberba Por servo ódio Por tesouro tereis vós pecado E como pedras preciosas Tereis os vossos vícios Sobre o vosso coração Está escrito egoísmo As vossas mãos estão sujas Das rapinas que fizestes Aos vossos irmãos Fora daqui Para longe de mim Todos vós Vazedores de iniquidades E então Enquanto das profundezas Dos céus virão Fugindo de glória Abraão, Isaac Jacó e todos os profetas E justos do reino de Deus Estes e todos aqueles Que não cultivaram o amor Mas o egoísmo Não o sacrifício Mas a comodidade Serão expulsos para noite E confinados no lugar Onde o planto é eterno E onde só há terror E os que tiverem ressuscitado Para a glória Vindo do oriente e do ocidente Do setentrião e do meio-dia Se reunirão todos juntos À mesa da festa nupcial do corteiro Rei do reino de Deus E se verá que muitos dos pobres E dos mínimos do exército Da terra Serão os primeiros Na cidadania do reino E então se verá Que nem todos os poderosos De Israel São poderosos no céu E que nem todos Escolhidos pelo Cristo Para terem a sorte De serem seus servos Serão sabidos Merecer ser escolhidos Para a festa nupcial Igualmente se verá Que muitos Que se consideram os primeiros Serão não somente os últimos Mas nem últimos eles serão Porque muitos são chamados Mas poucos os que terão sabido Transformar a sua escolha Em uma verdadeira glória Enquanto Jesus fala Com uma peregrinação Dirigida a Jerusalém Ouvindo a de Jerusalém Que está lotada de gente A procura de alojamento Sobrevêm os fariseus Eles viram a grande aglomeração E se aproximam para ver o que há Logo eles avistam A cabeça loura de Jesus Destacando-se contra a parede escura Da casa de Tomé Abre caminho Que queremos dizer uma palavra Ao Nazareno Gritam prepotentes Sem nenhum entusiasmo A multidão abre caminho E os apóstolos Vêm vir ao encontro deles Vêm ir ao encontro deles O grupo dos fariseus Mestre, a paz a ti A paz esteja convosco O que quereis Vais a Jerusalém Como todos os fiéis israelitas Não vai falar Há um perigo que te espera Nós o sabemos Porque estamos vindo de lá Ao encontro com nossas famílias E viemos prevenir-te Porque ficamos sabendo Que estavas em Ramá Por quem foi que ficaste sabendo Se é alícito perguntá-lo? Por quem foi que ficaste sabendo Se é alícito perguntá-lo? Pedro pergunta Meio desconfiado A ponto de começar Uma discussão Tu não tens nada com isso, homem Fica sabendo tu Que nos chamas de serpentes Que junto ao Mestre As serpentes são muitas E farias bem Em desconfiar-se Realmente uns dos outros Dos muitos discípulos Poderosos demais Não digas Estás querendo insinuar Que Manaém Ou Silêncio, Pedro E tu, fariseu Fica sabendo Que nenhum perigo Pode afastar um fiel Do seu dever Se perder a vida Isso nada é O que é grave É perder sua própria alma Indo contra a lei Mas tu sabes disso E sabes também Que eu sei Porque então Me vens tentar Não sabes talvez Que eu sei Por que eu fazes Eu não estou te tentando É verdade Muitos do meio de nós Podem ser teus inimigos Mas não todos Nós não te odiamos Sabemos que Herodes Está à tua procura E te dizemos Vai-te daqui Vai-te embora daquilo Porque esse Herodes Te captura Com certeza vai mais tarde É isso que ele deseja É isso É o que ele deseja Mas não fará Isso eu sei Afinal E de dizer Aquela velha raposa Que aquele que está procurando Está em Jerusalém De fato Eu venho Expulsando demônios Fazendo cura Sem me esconder E o fácil Farei hoje Amanhã e depois Enquanto meu tempo Não findar Mas é necessário Que eu caminhe Até chegar a fim E é necessário Que hoje e depois E outra e outra Mais outra vez Eu entre em Jerusalém Porque não é possível Que o meu caminho Termine antes Porque deve cumprir Se a justiça E isso há de ser Em Jerusalém Mas o Batista Morreu em outro lugar Ele morreu em santidade Santidade quer dizer Jerusalém Porque se agora Jerusalém quer dizer Pecado Isso é somente Por causa daquilo Que é apenas terrestre E que em breve Não existirá mais Mas eu falo Do que é eterno Espiritual Isto é Da Jerusalém Dos céus Nela em sua santidade Morrem todos Os justos e profetas Nela eu morrerei E vós inutilmente Quereis induzir-me Ao pecado Eu morrerei também Por entre as colinas De Jerusalém Mas não pelas mãos De Herodes Ainda que pela vontade De quem me odeia Mais do que ele Porque veres em mim O usurpador Do ambicionado sacerdócio E o purificador De Israel De todas as doenças Que o corrompem Não apanhais Pois nas costas De Herodes Todo este desejo Louco de matar Mas tomei Cada um de vós A sua parte Porque na verdade O cordeiro Está sobre um monte Ao qual Sobem de todos os lados Os lobos E os chacais Para estrangular E os fariseus Fogem Por baixo Da saraivada Dessas escaldantes Verdades Jesus olha Como vão fugindo Vira-se depois Para o sul Para o rumo De uma claridade Que talvez seja Da região de Jerusalém E com tristeza Diz Jerusalém Jerusalém E matas Os teus profetas E apedrejos Os que te são mandados Quantas vezes Eu quis reunir Os teus filhos Como a ave Em seu ninho Reúne os seus filhotes Sob suas asas E tu não quiseste Eis que te vai ser Deixada deserta A casa do teu Verdadeiro dono Ele virá Fará como quer O rito Como deve fazer O primeiro e o último E depois Ir-se-á embora Não parará mais Sobre os teus muros Para purificar-te Com a sua presença Eu te asseguro Que tu e os teus habitantes Não me vereis mais Em minha verdadeira figura Enquanto não chegar um dia Em que digais Bendito que vem Em nome do Senhor E vós De Ramal Lembrai-vos Destas palavras E de todas as outras Para não ter Desparte No castigo de Deus Sede fiéis Ide A paz esteja convosco E Jesus se retira Para a casa de Tomé Com todos os familiares Dele E com seus apóstolos E assim Termina a visão Ide Deixe-me